Novas notícias do Glorioso no Fogão News. Bola da vez. Destaque da base em 2021, Juninho recebe chance no Botafogo. Nome de impacto do Sub-20 na temporada passada. Meio campista deve novo rosto no time principal do Botafogo para o Campeonato Carioca com ausência de Xai. Com saídas e ainda poucas chegadas nessa pré-temporada, o Botafogo vem com novidades para o começo do Campeonato Carioca. Uma delas é Juninho. O meio campista foi um dos destaques do time Sub-20 do Alvinegro na última temporada. Foi integrado aos profissionais e fez toda a pré-temporada com Enderson Moreira. Se ainda é desconhecido por grande parte dos torcedores, o jogador de 20 anos terá a oportunidade de mudar esse panorama. A tendência é que ele inicie o estadual como titular do Glorioso, que estreia na próxima terça-feira contra o Boa Vista, no estádio Newton Santos. Xai, titular da posição, ainda não fez treinos com bola no gramado em 2022, porque está se recuperando de uma cirurgia realizada no fim do ano passado para corrigir um problema no joelho. Novos rostos marcaram os treinos mais recentes do Botafogo. Destaques da campanha do Alvinegro na Copinha Raí. Guilherme Liberato e Reisson foram chamados por Enderson Moreira para integrar as atividades do Alvinegro antes da estreia do Campeonato Carioca. O trio marcou presença no estádio Newton Santos na manhã deste domingo. Antes também haviam treinado no espaço Lonier, CT do clube, no último sábado.